Música Segundo prêmio aqui em Guaxupé e saiu aqui ó, da loja da Jaque Graças a Deus mais um prêmio Venha adquirir seu Super Minascap e ajudar o Centro de Ecologia da Santa Casa de Alpenas Quem quiser adquirir também o Super Minascap pelo link solidário O meu WhatsApp é 988732676 Desde já agradeço, vem! Aqui é pé fervendo Graças a Deus, aqui é o pé muito quente Loja da Jaque Segundo prêmio, um MOB zero quilômetro no valor de 33 mil reais aqui para a cidade de Guaxupé Mais uma história da vida real E agora é a vez dela, a diarista Sandra Regina que está ao meu lado E a senhora está feliz demais com esse prêmio, né? Muito feliz, foi Deus que me ajudou, que eu consegui, porque eu estava precisando Por causa dessa pandemia, então eu fiquei desempregada Então eu estava precisando muito desse dinheiro Tenho problema de fígado, eu tenho diabetes, eu tenho problema de coluna Eu tenho esteatose hepática, né? E tenho vários problemas Tenho artrose na coluna Mas eu não consigo aposentar, porque eu não paguei, né? E com vários problemas a senhora enfrenta o dia a dia, na labuta, trabalhando como diarista Com certeza, enfrento o dia a dia O que a senhora ganha por dia? Tem casas que eu ganho 80, tem casa que é 100 Depende do serviço Tem casa que eu entro às 6, 7 horas da manhã e saio às 6 da tarde Eu passo por uma situação muito difícil Então, por isso Porque trabalhar doente já é complicado Ainda com os problemas que eu tenho no dia a dia, é difícil A gente até pensa se há alguma possibilidade, alguma coisa Que ela possa sair da diária, né? Coisa diarista Mas a gente ainda não conseguiu ver algo ainda que ela possa sair E de repente, de uma hora pra outra, chegou essa felicidade, né? Pra ela, como pra toda a família Porque esse dinheiro vai me ajudar nos remédios Vai me ajudar a pagar a conta Até mesmo numa alimentação, né? Porque eu não posso comer qualquer coisa Então, vai me ajudar muito Eu nunca esperava Mas eu sempre comprava e falava Eu tô ajudando o hospital do câncer Então, se eu ganhar bem Se eu não ganhar, eu tô ajudando o hospital do câncer, né? Então, eu sempre fazia questão de comprar Isso aí foi a mão do criador de todas as coisas, né? Que veio trazer pra gente essa... Suprir, na verdade, as muitas necessidades que a gente tem Através do Minas Cap Que ela, intencionada a ajudar a instituição E ao mesmo tempo também na fé, né? De conseguir ser sorteada e conseguiu